Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro, já estamos na segunda semana da quaresma. Meditaremos na Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 36 ao 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai-vos e será dado. Uma boa medida calçada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. O Evangelho de hoje é breve e podemos reduzi-lo a dois pontos. O primeiro é a misericórdia e o segundo sobre o papel da justiça. A máxima de Jesus sobressai como uma norma e resplandece como um ambiente. A norma absoluta é, se o nosso Pai do Céu é misericordioso, nós, como filhos seus, também o devemos ser. Quando se trata da justiça, Jesus é contra aquela ideia antípoda, como a famosa lei de talhão. Olho por olho, dente por dente. Ele se posiciona em quatro momentos sucessivos. Primeiro com duas negações, depois com duas afirmações. As negações são, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. E as afirmações, perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Vejam como estes dois pontos se tocam. Pois a misericórdia não pode penetrar nos nossos corações, enquanto não tivermos perdoado aqueles que nos ofenderam. O amor, como o corpo de Cristo, é indivisível. Nós não podemos amar a Deus, a quem não vemos, se não amamos o irmão ou a irmã que vemos. Recusando perdoar aos nossos irmãos e irmãs, o nosso coração fecha-se e a sua dureza torna-o impermeável ao amor misericordioso do Pai. Somente na confissão do nosso pecado, o nosso coração abre-se à sua graça. Por isso, meus irmãos, aproveitemos o tempo da quaresma e peçamos ao Senhor a graça de um coração cada vez mais parecido com o seu. Também dócil, para como homens e mulheres podemos receber a graça vinda do céu. Assim seja. Amém. Meus amigos, a paz de Deus que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Recaia sobre sua casa, parentes, amigos e projetos. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta meditação com os seus. Ajude o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até amanhã com mais um Palavra da Salvação. E até amanhã com mais um Palavra da Salvação.